Olá, vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira, 8 de dezembro pelo país? Amanhã começando aí com alguma estabilidade concentrada em pontos do centro-oeste, do extremo norte ali da região sudeste, na região norte, de forma bem pontual ali pela Bahia. Destaque nas últimas horas para o volume de chuva ocorrido no município de Água Clara, em Mato Grosso do Sul, com mais de 50 milímetros entre a madrugada e esse começo de manhã, e em Ecoporanga, ali no Espírito Santo, com mais de 40 milímetros também nesse intervalo de tempo. Uns tons mais escuros aqui na imagem de satélite, indicando aí onde o sol predomina mais neste começo do dia. Ao longo do dia, a combinação de calor e alta umidade do ar, padrão, bem típicos aí desta época do ano, favorecem aí, principalmente a partir da tarde, a formar as áreas de instabilidade e ocorrerem as pancadas de chuva. Podemos ver aqui no mapa de previsão de chuva, que ela deve se espalhar bem pelo centro-oeste, pelo sudeste a partir da tarde, mas destaque principal pelo centro-norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, além da combinação do calor com a alta umidade do ar, a presença de um cavado, uma área de baixa pressão alongada em níveis médios e altos da atmosfera, que atua aqui na altura do litoral da região sudeste, potencializa essas áreas de instabilidade. Então, pode chover forte a partir da tarde aí, principalmente, e acarretar em algum acumulado expressivo, em pontos do Espírito Santo e aqui do nordeste de Minas Gerais. Atenção para essas áreas. Nas demais áreas aqui do sudeste, as chuvas correndo de forma mais pontual e assim também em pontos ali do Paraná. O sol aparece mais pelo leste ali de São Paulo e o dia também fica aí um pouco mais aberto, com alguma variação de nuvens em grande parte ali do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e em grande parte ali da região nordeste. No nordeste, destaque principal, atenção principal para a faixa sul do estado da Bahia e ali o oeste também desse estado. Em pontos da região norte, lá muito quente, muito úmido, então favorece a formação das instabilidades e também pode voltar a chover forte aí entre a tarde e noite e também acarretar em alguns volumes significativos entre Amazonas, Acre, Rondônia e de forma mais pontual ali pelo Pará. Em todas essas áreas, essas chuvas podem vir de forma intensa com rajadas de vento e na região sudeste, centro-oeste não se descarta alguma queda de granizo. Temperaturas muito altas, tempo abafado. Aí na parte da tarde, máximas de até 39 graus no interior da região nordeste, de até 36 na região norte, até 38 aqui no centro-oeste, até 33 no sudeste e destaque para o sul, com máximas muito próximas aí dos 40 graus à tarde em pontos ali da região, principalmente entre o Rio Grande do Sul e o oeste ali do Paraná e de Santa Catarina e nessas áreas mais quentes a umidade do ar fica então um pouco mais baixa, com alguns valores pontuais abaixo de 20%, principalmente ali no Rio Grande do Sul e em pontos também do interior nordestino.